Queridos irmãos, o nosso saravá fraterno, que legal, 75º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 15º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje nós estaremos trazendo um assunto fascinante para vocês, os sintomas da mediunidade. Mas, reparem uma coisa, quando a gente vem aqui para esse plano e já falamos sobre isso em vídeos passados, a gente recebe seis sentidos, os cinco que a gente já conhece, visão, audição, tato, olfato, paladar, mas não são só cinco, são seis, o sexto é a mediunidade. Só que a gente vem para cá e a gente pensa que nós viemos para cá para lazer e não viemos, viemos trabalhar, viemos crescer espiritualmente, viemos aprender, fazer as nossas lições. E fazer tudo isso se dá através da mediunidade, é uma ferramenta auxiliar. Só que as pessoas se esquecem. Vai chegar o momento que vem a cobrança, aquele sirim tocando aqui, e aí, o que fazer? Aí eu digo para vocês o seguinte, que os primeiros sintomas dessa mediunidade, ou seja, a aproximação do fluido, dependendo do preparo espiritual, que ali eu digo, mediunidade todo mundo tem, o que vai diferenciar um ser humano do outro, é que um sabe manipular esses sintomas, e outro não sabe. E aí, dependendo desse preparo espiritual, é possível que se apresentem, olha só, manifestações diversas, orgânicas, psicológicas, psiquiátricas e até espirituais, já que o médium, antes do desenvolvimento, é como uma pedra preciosa, sem o toque e a lapidação. Então, vamos falar sobre isso? Então, vejamos. É preciso preparar o médium, isso é dever nosso, como orientadores espirituais que somos, para que ele possa atrair uma boa vibração, e somente as mais altas vibrações do astrói superior. Mas eu reconheço, gente, é uma época muito difícil, em que surgem as dúvidas, sou eu, é a entidade, as obsessões, as psicoses, as fobias, os medos, muita coisa. E aí, nesse caso, o desenvolvimento mediúnico oferecerá condições favoráveis para que as boas energias se aproximem. E aí, vocês podem ter certeza que eu vou citar aqui alguns sintomas, só para vocês terem uma noção em que ponto isso aí pode chegar. Olha só. Dores de cabeça, principalmente em pontos vitais, aqui, chácara frontal, chácara coronário, aqui atrás na nuca, na glândula pineal, isso aí acontece toda hora, vômitos, azias, soluços, perda de apetite, perda ou sono profundo, hipertensão, então nem se fala, gente, irritabilidade, principalmente com as pessoas que te cercam, problemas psicológicos, muitos, né? Problemas psiquiátricos, olha, gente, as casas de saúde psiquiátricas, assim de mediunidade mal resolvidas, enxaquecas e muito mais. Bem, aí eu trouxe os problemas, os desafios, mas eu como orientador espiritual sou obrigado, eu tenho a missão de trazer para vocês a solução ou as soluções, não é isso? Então vamos falar sobre cada uma delas? Primeiro, gente, não adianta, nós somos aquilo que a gente vibra, e o que quer dizer isso? Isso quer dizer de reforma interior, transformação íntima, reforma moral, não adianta, esse é o caminho número um. A gente tem que se primeiro, se conhecer interiormente, olha o que Santo Agostinho falou, conhece-te a ti mesmo, a partir do momento que você se conhece, você tem como se relacionar melhor com as pessoas que estão à sua volta, já que o autoconhecimento é o primeiro desafio de qualquer ser humano, e o relacionamento humano é o segundo maior desafio de qualquer ser encarnado. Então, prometo que nos próximos episódios de mediunidade comportamental, nós vamos bater muito sobre reforma íntima com vocês. Então, reforma interior, primeiro, estudo da doutrina umbandista, da religiosidade, isso é fundamental, a gente entender como é que se comporta a luz, como é que se comportam as trevas, tudo isso é importante a gente estudar, o conhecimento, para que depois esse conhecimento possa ser transformado em sabedoria. Outra coisa também muito importante, principalmente aqui dentro do terreiro, observação atenta aos rituais, nada acontece dentro de um terreiro de umbanda que não tem o porquê da pergunta e o porquê da resposta, isso é fundamental. Outra coisa, uma preparação espiritual adequada, dentro da sua casa, como é que você lida no local onde você tem a maior parte da sua vibração, como é que você lida dentro do terreiro, tudo isso é fundamental você conhecer, e isso o preparo espiritual te dá. E também uma outra coisa muito importante, que a gente despreza, o contato com as forças da natureza. Por que eu sou obrigado a elaborar ímãs aqui dentro do terreiro para que possam os médiuns todos aqui serem beneficiados? Porque nós temos um defeito muito grave, a gente tem dificuldade de entrar em contato com as forças da natureza. O que nós somos? Nós somos filhas recarregáveis, e a natureza é a grande bateria, é a bateria recarregando as filhas. Então, se você só retira, retira, retira a energia dessas filhas e não repõe, o que acontece? Acaba. Então, o contato com as forças da natureza é fundamental. Então, gente, é importante que vocês entendam a gravidade, posso até falar dessa questão, dos sintomas da mediunidade. Procurem orientação e procurem também se conhecer e procurem muitas vezes a mediunidade orientação. Procurem conversar com os orientadores espirituais, com o seu pai espiritual, com a sua mãe espiritual, procurem ler, procurem aprender, para que você entenda e conheça e adquira aquilo que o tempo não vai destruir, que é o conhecimento sobre você e sobre tudo aquilo que você veio fazer nesse plano. Não se esqueça, gente, a mediunidade é um dom divino, através do qual resgatamos nossas dívidas kármicas de uma forma até mais rápida, auxiliando primeiro a nós e depois os nossos irmãos necessitados. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.